O último grupo de peixes que a gente vai ver são os osteíquetes, né? Então, íquetes a gente já viu, significa peixe e ósteum, osso, né? Então, se a gente lembrar lá os osteoblastos, os osteoclastos, né? Da histologia, então vai ser fácil, né? Icteus, peixe, ósteum, osso. Osteíquetes, os peixes ósseos, né? São os peixes que têm esqueletos ósseos, né? São os peixes aí mais modernos que a gente tem aí nos nossos rios e mares aí hoje, né? Eles também, os osteíquetes, também formam o maior e mais diversificado grupo de vertebrados. Mais da metade das espécies de vertebrados que existem no mundo fazem parte desse taxon aí chamado de osteíquetes, tá? Então, é um grupo bastante importante, bastante diversificado. Eles, sim, diferente dos condrites que ocupavam mais o ambiente salgado, os osteíquetes estão tanto nas águas salgadas, quanto nas águas doces, salobras aí e até nos aquários das pessoas, né? Olhando a nossa figurinha, o osteíquetes aqui, ele já tem um formatinho um pouco diferente, mas é um formato de peixe, né? Temos aqui uma nadadeira, a primeira nadadeira dorsal, uma segunda nadadeira dorsal, nadadeira caudal, nadadeira anal, nadadeira pélvica, né? Eu botei só uma aqui, mas tem uma outra do outro lado e nadadeira peitoral. A grande novidade evolutiva aqui dos osteíquetes é justamente a presença do opérculo ósseo, né? Então, se nos desenhos anteriores, né? Nos condrites, a gente sempre tinha as fendas faríngeas ou fendas branquiais aparecendo, né? Um conjunto delas. Agora, os osteíquetes, eles têm associado ao crânio deles uma tampa óssea, né? Um opérculo ósseo que protege a câmara branquial e agora os arcos branquiais vão ser uma estrutura interna com uma abertura diferente, né? Então, se tornou mais protegida ali a câmara branquial, onde então esses peixes fazem a respiração. Voltando à nossa figura aqui, a gente tem uma nadadeira pélvica, né? Aqui, a forma, o ancestral tinha essa nadadeira pélvica próxima à cloaca do animal, né? Então, próxima à pélvis, né? Os tubarões e raias têm um órgão copulatório associado, então, a esse orifício, né? A cloaca associada à nadadeira, então ela sempre tem que ser próxima a isso. Mas os peixes ósseos, não. Os peixes ósseos podem mudar a posição dessa nadadeira pélvica. Ela pode ser lá atrás, como no peixe ancestral, né? Mas ela pode vir mais pra frente, pode estar até abaixo das nadadeiras peitorais e, eventualmente, pode estar até à frente das nadadeiras peitorais. Então, os peixes ósseos têm uma diversidade de formas bastante grande e essa diversidade de formas se reflete também na posição dessa nadadeira pélvica ali, que pode estar desde lá próximo à cloaca do animal até próximo ao queixo do animal. Ela pode, todo o ventre do bicho, ela pode se movimentar. Alguns autores, em alguns livros, vocês vão encontrar o nome dessa nadadeira como nadadeira ventral também. Mas o mais correto seria a nadadeira pélvica mesmo. Ela é homóloga aos membros pélvicos, né? Ou às pernas aí dos vertebrados, tá? Então, mas, pra ficar mais didático, vamos botar ela num lugar intermediário aqui, no nosso peixinho exemplo aqui. Uma outra nadadeira que pode estar presente ou ausente é a segunda nadadeira dorsal. E a nadadeira dorsal pode ser uma só, bem grandona também. E ela também pode voltar a uma condição ancestral de unir a nadadeira peitoral, dorsal 1, a 2, a caudal e a anal. Pode ser todas uma única. E todas as nadadeiras podem faltar também em algumas espécies, tá? Então, varia bastante a forma do corpo aí dos peixes ósseos, ok? Então, nós temos como novidade evolutiva o opérculo ósseo, né? E agora, outra novidade evolutiva que vai aparecer, né? Eu tirei, então agora tirando a linha lateral, tirando a linha lateral e essa nadadeira peitoral aqui pra eu facilitar os próximos passos, eu vou começar a fazer umas vistas internas. Tirei a linha lateral e a nadadeira peitoral e agora eu tenho um trato digestivo ali em verdinho, né? Então, eu tenho aqui a boca do animal, faringe, os arcos branquiais vão estar aqui protegidos pelo arco branquial. Aqui eu vou ter estômago e intestino. Pra simplificar, então aqui um tubo com um pouco de curva, mas um tubo liso, tá? Uma novidade evolutiva que vai aparecer agora aqui é que embriologicamente nesses animais, nos peixes ósseos aí, nos osteíctes, aparece não uma, mas duas invaginações do esôfago desses animais. Uma de cada lado, formando um tubinho. Com o passar do desenvolvimento, uma delas regride e só permanece uma desses tubos. Na ponta de um desses tubos, continua invaginando e forma uma vesícula, né? Forma uma bexiga, que a gente chama nos peixes de bexiga natatória. E nos vertebrados terrestres, a gente chama de pulmão. É o mesmo tipo de estrutura. Quando se descreveu esse nome, a bexiga natatória nos peixes, não se conhecia que ela era homóloga aos pulmões dos vertebrados terrestres. Então, embriologicamente e evolutivamente, é o mesmo órgão, pulmão e bexiga natatória. O que acontece aqui nos nossos peixes é que, embriologicamente, aparece uma invaginação, aparecem duas, uma regride e a outra permanece e depois aparece a bexiga. Na maior parte dos peixes mais antigos, permanecem essa condição aqui, com uma bexiga ou pulmão, com um canudinho que leva ao esôfago. São chamados peixes que podem ter pulmões e fazem um pouco de respiração pulmonar também. O peixe beta, que é muito comum em lojas de aquário, porque você pode comprar um aquário muito simples, sem oxigenação, sem nada, você põe ele ali e ele consegue tirar oxigênio do ar, né? Todo mundo que já teve um peixe beta, observe. E vocês também, quando forem numa loja de aquários e tiveram oportunidade de ir na casa de um amigo que tem um peixe beta, dá uma olhadinha. Ele sempre vai até a superfície e dá uma engolida de ar. Ele vai lá e chupa um pouco de ar e joga nessa bexiga natatória, que vai fazer um armazenamento de oxigênio ali e ele consegue extrair, né? Com vasos sanguíneos ao redor dessa bexiga natatória, consegue extrair oxigênio para o sangue dele, né? Ou seja, oxigenar os tecidos dele a partir do ar que tem na bexiga natatória. Então, vários peixes primitivos têm esse tipo de situação. Tem um grupo de peixes chamados de peixes pulmonados, inclusive um grupo chamado de dipinói, de dois pinói, pneumos, né? De ar. Então, dois pulmões, né? Que em vez de regredir um dos dois tubinhos, eles permanecem, continuam evoluindo e formam dois pulmões. E esses bichos, claro, são parentes dos vertebrados terrestres, né? São aí próximos dos vertebrados terrestres. Mas na maioria dos peixes modernos, esse tubinho que liga a bexiga natatória ao esôfago, ele desaparece, né? E a bexiga fica isolada. Então, a maior parte dos peixes conhecidos modernos tem a bexiga isolada. E daí a gente chama ela de bexiga natatória, né? E ela não recebe nome de pulmão nesse caso. Quando ela está ligada, ela pode chamar de bexiga natatória ou pulmões, né? Porque ela faz as duas funções. Função da bexiga natatória original era armazenar, então, oxigênio, né? Armazenar gases aí dentro do corpo desse animal. E outras funções que elas assumem depois é a função de flutuabilidade, né? Então, ela vai fazer uma flutuabilidade positiva ou negativa. Vai auxiliar o peixe na movimentação vertical dele na coluna d'água. Ou seja, quando ela enche um pouco mais de ar, esse peixe tende a subir sem fazer força, né? E ela esvazia um pouco de ar, ele tende a afundar sem estar fazendo força para isso. Ele consegue o corpo dele, então, manter a flutuabilidade bem tranquila, né? O que a gente chama de flutuabilidade neutra, né? Ele também consegue fazer isso, ok? Os osteíctes podem possuir ou não a bexiga natatória ligada, mas na base da evolução dos osteíctes, a gente já vê dois tipos de peixes diferentes, né? Os dois subgrupos dentro de osteíctes, um deles é chamado de actinopterige e o outro sarcopterige. O que significam esses nomes, professor? Actinopterige, vamos dividir. Actinos significa raios. E pteros, asa, asa ou nadadeira, né? Asa ou nadadeira pode ser usado também, né? Esse pteros aí, né? Então, actinopterige são as nadadeiras raiadas. Então, se a gente observar aqui na figura, as nadadeiras, principalmente as nadadeiras pares desses animais, tem um ou mais elementos basais onde temos inserido musculatura e a partir desse nós temos raios, né? Que divergem de um ponto central aqui e dão sustentação às nadadeiras desses animais, né? Esse é o grupo de peixes que teve o maior sucesso de todos os vertebrados. Mais de 20 mil espécies de peixes conhecidas da ciência tem esse tipo de natação, né? Esse tipo de nadadeira que gera, é muito eficiente para a natação, né? Ela consegue fazer várias manobras, é muito leve, precisa de muito pouca irrigação, né? Então, é um tecido que é barato e funciona, ou seja, ele é bom e barato, né? Então, funciona muito bem e a maior diversificação de todos os vertebrados são peixes desse grupo aí dos actinopterige com várias linhagens aí que vocês vão estar estudando nos capítulos indicados, né? E o outro grande grupo aí de peixes ósseos são os peixes sarcopterige. Pterige, mais uma vez, ligado à nadadeira, né? Asa ou nadadeira e sarco significa carne, né? Ou nadadeiras carnosas. Como é que é essa nadadeira, professor? Essa nadadeira, diferente da dos actinopterige, a nadadeira do sarcopterige, ela tem um eixo central e a partir desse eixo central é que saem os raios, né? Que dão sustentação à nadadeira. Tá, mas e o que tem a carne? A carne vem junto com esse eixo central até dentro da nadadeira. E essa nadadeira, ela também funciona para nadar muito bem, mas esse tipo de nadadeira, ela também foi muito eficiente para ajudar o bicho se apoiar no fundo e caminhar no fundo. Ele tem uma nadadeira que não serve só como um aerofólio, ela serve como um membro ou como um protomembro dos animais vertebrados terrestres. E é justamente nesse grupo dos animais sarcopteriges que temos animais pulmonados, temos animais aí com dois pulmões, né? O grupo dipnói, que é o grupo irmão aí dos tetrápodos, né? Dos vertebrados terrestres e também é o grupo que tem esse tipo de nadadeira aí que favoreceu a conquista do ambiente terrestre, né? O pulmão favoreceu o animal a respirar no ambiente terrestre, né? Favoreceu a transição aí para o ambiente terrestre. E esse tipo de nadadeira carnosa também facilitou aí a transição, né? Para o ambiente terrestre aí, no sentido de que esses bichos pudessem caminhar fora da água, né? Além disso, nós temos alguns tipos de nadadeiras caudais, né? Agora falando tanto de agnatos como condrictes e osteictes também. O tipo de nadadeira caudal mais basal que aparece é essa nadadeira caudal dificerca. Aqui em laranjado, então, eu tenho o final do corpo do bicho. Aqui em branco tracejado eu tenho a coluna do bicho. E aqui eu tenho a membrana, né? Com raios dérmicos. Então, o vertebrado, né? O vertebrado ancestral lá já tinha isso, né? Os raios dérmicos sustentando a membrana. Esse tipo de nadadeira dificerca aqui, ela aparece, já aparece sem raios lá em cefalocordata, com raios invertebrados. Elas permanecem lá nos peixes agnatos, nos fósseis, nos viventes. Elas aparecem em ignatos tomados, né? Então, os primeiros tubarões e raias, e alguns tubarões e algumas raias ainda tem mais primitivos, ainda tem esse tipo de nadadeira. Os primeiros osteictes, os osteictes mais basais, também tem esse tipo de nadadeira. E tanto em condrictes como em osteictes, aparecem um segundo tipo de nadadeira, que é um pouco mais eficiente para a natação. Esse segundo tipo de nadadeira é a nadadeira heterocerca, que eu já tinha falado lá nos tubarões. Então, a coluna do animal tem um desvio para cima, né? Então, no cerco superior ou no lobo superior dessa nadadeira, que é mais forte, né? E geralmente maior do que o lobo inferior. Então, essa nadadeira aqui é uma nadadeira chamada de heterocerca. Aparece aí nos tubarões, aparece nas raias, e aparece em alguns peixes osteictes, actinopterígeos intermediários, especialmente o grupo dos chondrostei aparece aí, esse tipo de nadadeira, né? Um outro tipo de nadadeira ainda heterocerca, mas já com a coluna não indo até o final e uma cauda tendendo a ser mais homogênea, né? Na força de propulsão que ela pode exercer, é uma outra nadadeira heterocerca que vai aparecer em alguns, no grupo dos actinopterígeos neopterígeos, né? Um grupo aí que já tem essa nadadeira nova, né? Por isso, neo novo pteros nadadeira. Então, ele já tem essa nadadeira nova. E o tipo de nadadeira caudal mais moderno é a nadadeira homocerca, onde a coluna fica aqui, ela acaba aqui no pedúnculo caudal de onde partem raios divergentes. Ou seja, a coluna não faz mais parte da nadadeira, né? Nesse sentido aqui. Então, nesses dois primeiros casos, temos uma membrana que é externa ao corpo e aqui, né, o corpo vai até o fim das nadadeiras. Música 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 Música